Segundo o Datafolha, se as eleições fossem hoje, Lula, com 48% dos votos válidos, teria menos que a soma de seus adversários. A decisão, portanto, iria para o segundo turno. Vocês acham que essa é uma tendência irreversível. Haverá segundo turno? Igor Felipe. Breno, a minha avaliação há bastante tempo, a partir das minhas análises sobre o quadro eleitoral, processo político, é de que haverá segundo turno, justamente porque o Lula foi preservado por um período como anteparo do Bolsonaro, mas quando chega o período eleitoral, as cargas vão se voltar contra o Lula, seja do Bolsonaro, seja da direita no bolsonarismo, que vai sim para impedir que haja uma vitória no primeiro turno, porque seria dar uma força muito grande para a esquerda, e por mais que não tenha, eu acho que do ponto de vista do programa do Lula, o documento ali, diretrizes programáticas, eu acho que é um bom documento, eu acho que aponta questões importantes em relação à reversão das reformas. Claro que tem uma tentativa de dourar pílula, mas eu acho que o programa é bom, acho que aponta o que é necessário para o debate. Eu acho que o grande problema é que na campanha eleitoral, aí sim, a opção foi abdicada, de fazer esses debates. Daí que o grande problema é que o que o Serginho colocou, e a gente debateu na semana passada, né? O Lula promete para o futuro um grande passado pela frente, e a grande questão é que para você conseguir obter uma maioria na sociedade, você tem que falar sobre o futuro, falar sobre as demandas da classe trabalhadora, demandas dos setores médios, demandas de determinados setores do empresariado, pequeno e médio, e eu acho que acaba que o Lula não tem entrado muito nesse debate, tem se esquivado, né? Tem apostado na referência eleitoral dele, puro e simples, e na aliança que foi realizada. Mas eu acho que, independente disso, é muito difícil a vitória no primeiro turno. Eu acho que a tendência é nós nos prepararmos para mais um round, e eu acho que para esse round a campanha vai ter que se preparar para justamente falar e conquistar uma maioria da sociedade. E para isso não adianta ficar tocando de lado, é preciso apresentar algumas medidas concretas. Por exemplo, o Lula defendeu um programa de renda para os mais pobres, e para isso vai ter que mudar na política fiscal, vai ter que acabar com o teto dos gastos. Ele precisa defender uma reforma tributária progressiva, que garanta um programa de investimentos, que gere 20 milhões de emprego em quatro anos, para conseguir enfrentar o problema do desemprego. E o Lula não tem falado isso. Ele tem falado, eu fiz, eu vou fazer de novo. Só que veja, o último ano do governo do Lula foi em 2010. Faz 12 anos, tem muita gente que não viu o que foi. Então ele tem que, a campanha tem que ter uma cara, tem que ter um programa, tem que ter medidas. Não acho que tem que ser um programa máximo, mas tem que ser um programa que tenha condições de tratar dos temas da maioria da sociedade.